Você está sempre em movimento e precisa de um carregador que acompanhe o seu ritmo? Conheça o nosso carregador portátil para veículos elétricos, feito para você levar para qualquer lugar. O carregador portátil Intelbras é full range e permite recargas de até 3 kW. Além disso, é um carregador compacto e muito simples de utilizar, podendo ser transportado no porta-malas sem ocupar muito espaço. Possui LEDs indicadores de status e o melhor de tudo, é plug and play, sem complicações na sua recarga. O carregador portátil Intelbras é protegido e resistente a jatos de água, garantindo assim um índice de proteção IP65, trazendo segurança e durabilidade em qualquer situação. E olha só que interessante, o carregador portátil ainda conta com uma switch case para armazená-lo, Seja na cidade ou na estrada, tenha sempre energia para continuar a sua jornada e tenha tranquilidade a oportunidade de estar com um produto de qualidade Intelbras. Para saber mais, acesse o site.